A mais feminista é ela que, tipo assim, tira as Barbies do transe. Olha só, gente, presta atenção nisso que é muito sério, como se fosse assim. Mulheres como eu, olha, me arrepia de falar, é muito diabólico, vou falar bem a verdade. Crente ligado, vem a público a influencer Cristã Priscila Maso, uma fã da Barbie que se decepcionou com o filme. Ela afirmou com todas as letras que o negócio é do satanás mesmo. O capiroto não perde tempo, já coloque ele aí pra correr, crente ligado. Sai da frente, satanás! No filme da Barbie, vou contar pra vocês minha opinião. Assisti o filme da Barbie. Saí de lá triste, frustrada, desanimada. Esse filme, ele tem o objetivo de ser totalmente feminista. Ele não é um filme feminino. Você chega lá, olha, gente, como eu fui pra assistir o filme. Olha aqui minha roupa. Linda, né? Eu fui toda rosa. Eu acabei de chegar do cinema, tá? Acabei de chegar do cinema. É, vamos lá, Isa, vamos falar. O filme é o seguinte. Ele vai totalmente contra o que a gente prega aqui nesse Instagram, que é a mulher delicada, que é a mulher virtuosa, que é a mulher feminina. Ele vai totalmente contra. O filme que era pra ser prazeroso de assistir, divertido, eles pegam todas as fãs da Barbie, todas as meninas que amam rosa, todas as mulheres que brincaram de Barbie, como eu, como você. Eles pegam essas mulheres e levam elas para o cinema, né? A gente vai lá, não levem as crianças. Isso mesmo, Isa. Eu levei a Larissa, tá? Porque eu não imaginei, eu não acreditei que pudesse ser ruim. Eu levei a Larissa. E o tempo todo lá, eu ficava assim, ó, falando pra Larissa. Larissa, isso aí que tá errado, tá? Isso aí que eles tão mostrando, isso não é certo, tá, Larissa? Isso aí não é da Bíblia, tá bom, Larissa? Mulher virtuosa não faz isso, tá bom? Eu tive que ficar explicando o tempo todo pra minha filha. Então é o seguinte, gente. Prestem atenção. Eu vou explicar pra vocês o que que acontece lá. O que que a gente aprende aqui na palavra de Deus? Que a mulher virtuosa, ela faz o bem e não o mal para o seu marido todos os dias da sua vida. A gente aprende aqui que a mulher virtuosa é dedicada ao marido. Não é isso que a gente aprende? Tá. E aí, lá no filme, não. A Barbie começa mandando em tudo, ela é a poderosa, ela é tudo, ela é desprezo quem? Ela nunca tem tempo pra ele, ela nunca tem tempo pra namorar, ela sempre tá fazendo noite do pijama com as amigas dela, fazendo as festas dela. Então ele sente, sempre, saiu hoje o filme, ela sente sempre, ele sente sempre desprezado, humilhado, rejeitado, tá? Do começo ao fim do filme, tá? Eu vou contar pra vocês, quem quer assistir, vai assistir, quem quer me ouvir, vai ouvir, tá? Eu vou contar tudo o que aconteceu. Não tem um beijo da Barbie do Ken. Não tem um beijo. Uma cena de beijo, não tem. Dele, uma cena romântica dos dois, assim, bonita, entendeu? Que é o que a gente sonha, que é o que a gente gosta de ver nos filmes de princesa, de príncipe, que é, acontece na nossa vida real, tá? E aí, o que que é o frustrante, que eu falei que eu entrei alegre e saí triste do filme? Eles querem mostrar pra gente, pra quem não tem a mente blindada com o Espírito Santo, pra quem não tem a mente de Cristo, vai cair nessa. Mas eu não caí, claro. Opa, bati aqui no suporte. O que que eles querem dizer? Que essa vida aqui, essa vida rosa, essa vida que boa de piscina, tanto é que a piscina da Barbie é artificial, a piscina da Barbie não tem água, a piscina da ela não existe. Então, é tudo de plástico, o cenário. Aquela vida rosa, glamurosa, é tudo falsa. E eles querem mostrar isso. Sabe essa vida cor de rosa que te mostram por aí? De um casal feliz, do marido com a esposa, uma vida de Barbie, um corpo perfeito, uma mulher bonita, feliz com a família, com os filhos, que tem uma piscina, que tem uma casa. Isso não existe. Então, o filme não ensina a mulher a ser virtuosa. Aí, a Barbie, no começo do filme, ela tá toda feliz, né? Ai, eu sou a Barbie, eu sou rosa, minha casa rosa, minha vida perfeita e tal, tal, tal. E aí, quando ela entra no mundo real, as menininhas desprezam ela. Tanto é que isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá pra assistir o filme, as adolescentes pediram pra tirar foto comigo. Ai, você é a Barbie de Maringá, que passou no SBT e tal. Pediram pra tirar foto comigo, eu tirei foto. Tanto é que eu nem vi se elas postaram. Porque é capaz que elas nem vão postar. Por quê? Porque o filme inteiro vai tanto deixando a Barbie ridícula, você é uma ridícula, 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 até o final, que você sai dali querendo arrancar a roupa rosa. Aí, ela começa a mostrar que, tipo assim, você é uma idiota. Você que tá tentando aí ser uma mulher que agrada o marido. Aí, tem uma cena do filme que as Barbies, todas elas são chamadas de Barbie. As morenas, as loiras. Uma coisa que é muito legal, que é positiva no filme, é que tem Barbie morena, tem Barbie loira, tem Barbie cacheada, tem Barbie de cabelo liso, tem Barbie na cadeira de rodas, tem Barbie gordinha, tem Barbie magrinha, tem todos os tipos. Tem Barbie grávida, então isso é muito legal. Isso eu achei que, assim, mostrou a diversidade das mulheres e todas se amavam Barbie. Não tinha um nome diferente pra cada uma. Todas eram Barbie. A Barbie loira, a Barbie morena, todas eram Barbie. Isso é legal. Mas, assim, o que é o maior problema? O maior problema foi que quando, tipo assim, tem um momento lá do filme que tem uma cena que elas começam a agradar os maridos. Na verdade, eles não eram maridos delas, eram namorados, né? Mas elas começam, assim, a ser um pouco virtuosas. Começam a cozinhar pros maridos, começam a fazer massagem no pé dos maridos. Tem essa cena. Daí, eles começaram a colocar assim, ai, mas você, tipo assim, ultrapassada, sabe? E aí, a Barbie começa a chorar. Gente, e eu que fui me colocando no lugar da Barbie, eu fui sentindo as angústias dela. Vocês sabem que eu sou sanguínea, né? Eu fui me sentindo triste, assim, junto com a Barbie, sabe? Aí, a menininha desprezava ela. E eu fui ficando triste também, que é como se eu estivesse sendo desprezada, sabe? E sentindo aquele mal-estar. Por quê? Porque ela chega, ela é mal vista. Aí, palavrão no filme, tem palavrão. Tem, assim, palavra de baixo calão. Tem briga, tem violência. Por isso que a classificação é 12 anos. Então, assim, respeitem a classificação. Se vocês forem assistir, não levem mesmo as crianças. Eu levei a Larissa. Eu assinei um termo pra Larissa assistir, porque, de verdade, gente, eu não acreditei que pudesse ser assim. Eu não acreditei. Por mais que eu fui avisada, eu não acreditei. E chegou lá, eu falei, não, eu preciso assistir, eu preciso assistir, porque eu preciso falar. As minhas seguidoras também são fãs da Barbie. A maioria das minhas seguidoras ama a cor de rosa, como eu. E aí, eu sei... Quer saber o final? Posso contar o final? No final, ela acaba com o vestido amarelo, tá? Na penúltima cena, ela tá com o vestido amarelo. Ela não tá de rosa. No começo do filme, o cabelo dela tá enorme. O senhor está... O meu tá desse tamanho aqui, né? O dela tá maior, assim, o cabelão no meio das costas, lindo. Acho que usaram peruca nela. Coisa mais linda o cabelo dela. Tem uma hora que ela corre, assim, que ela tá com uma roupa pink, que ela tá linda e corre, assim. Coisa mais linda. Amargou a atriz, maravilhosa. Linda, perfeita. Só que todo o tempo ela tá sofrendo, todo o tempo ela tá triste, todo o tempo ela tá sendo humilhada, todo o tempo estão dizendo pra ela que ela... Tipo assim, ó, você tá ultrapassada, como se fosse isso. E daí, ela pega, no final, o cabelo dela já tá mais curto. Tipo assim, o cabelo dela tá mais curto, tá mais murchinho, assim. Tá mais sem graça. Depois, ela também... Na última cena mesmo, na última cena mesmo, ela aparece com papete. Sabe aquela sandália, assim, que... Vou falar bem a verdade. Que nem uma menina Barbie, praticamente usa aquelas tipos de sandália. Aquelas sandálias marrons, papete, bem rústica mesmo. Quase que parece uma sandália masculina. Bem... Aquela que ela mostra no trailer do filme. Ela fica com aquilo lá no pé, na última cena, com um blazer marrom, bege, cor de nada, cor neutra, que tipo assim, quase as Barbies não usam isso. A gente gosta de colorido, a gente gosta... Porque o colorido é vida, o colorido é alegria, o rosa é romance, o rosa é delicadeza. Eles arrancam tudo isso dela. E ela chega pra ir no ginecologista. Porque lá no meio do filme, ela fala que ela não tem a parte íntima dela. Porque ela é uma boneca, não vou falar a palavra aqui, ela não tem a parte íntima dela, então ela não é uma mulher de verdade. E aí no final, é como se ela fosse assim, agora você é uma mulher de verdade. Outra coisa também, tem uma cena lá no meio, que essa mulher mais feminista, ela que, tipo assim, tira as Barbies do transe. Olha só, gente, presta atenção nisso, que é muito sério. como se fosse assim. Mulheres como eu, olha, me arrepia de falar, é muito diabólico. Vou falar bem a verdade, é diabólico. Olha que eu tô arrepiada de falar. Mulheres como eu e como você, que acreditam, porque o que eu tô fazendo aqui nesses quatro anos, gente? O que eu tô fazendo aqui nesse Instagram? Eu tô ensinando vocês a ser uma mulher virtuosa, a ser delicada. Vocês ligam pra mim, Priscila, meu marido, tá insuportável. Vocês mandam direct. Eu não tô suportando. Eu falo, calma, seja doce, seja uma florzinha, seja amável com ele, seja querida, que ele vai mudar aos poucos. Ele vai compartilhando a live, gente, compartilha. E ele vai, com alguém que você sabe que vai assistir o filme, compartilha. Você sabe que o marido vai ser, vai adocicar. E funciona. Funcionou na minha casa, tá funcionando na vida das minhas 500 alunas e vai funcionar na tua. E o filme tá querendo mostrar que isso não é verdade, tá? E o filme tá querendo mostrar que isso não é verdade.